Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou jogando Oxigênio Nod Include, bateu a saudade aqui e eu vim jogar uma partida desse jogo. Para quem não sabe esse jogo é um jogo de construção de base e de sobrevivência. A última vez que eu joguei esse jogo foi em março desse ano e realmente bateu uma saudade e resolvi fazer um vídeo agora da última base que eu evoluí. E para aproveitar eu vou passar algumas dicas aqui. Tem uma coisa legal de fazer no banheiro com o fornecimento da água que dá para fazer um loop entre o filtro e o abastecimento de água do banheiro. Dessa forma não precisa fornecer água nova no banheiro porque o banheiro produz muito mais água suja do que ele recebe limpo. Então vai ter excesso de água suja, dá para utilizar esse excesso de água suja na irrigação da planta caniço, do pinheiro, da pimenta e ele sempre vai manter o banheiro com água limpa. Então é bem legal fazer esse looping, ajuda muito. Outra coisa legal de pensar já desde o início da base, eu acho muito importante para eu pelo menos fazer as bases, é deixar os espaçamentos. Eu gosto de deixar quatro tiles de altura de espaçamento e eu também gosto de deixar dois vãos entre as escadas. Dois tiles vagos em cada escada para poder usar o poste de bombeiro e de um lado poder usar os tubos de transporte. Eu também gosto de deixar quatro tiles depois desse vão até a próxima construção, a próxima porta, a próxima sala. Porque ali eu gosto de deixar a plataforma de lançamento para os tubos de transporte e deixar alguma decoração. Enfim, sempre preciso desse espaço, é bom já reservar desde o começo da base. Outra coisa legal de aproveitar no começo do jogo é a forma de armazenar alimento. Em vez de utilizar a geladeira ligada na energia gastando, dá para fazer tipo um poço com dióxido de carbono e colocar a geladeira desligada para armazenar alimento e eles não estragam ali dentro. Porque tem um dióxido de carbono e isso evita que os alimentos apodreçam. Então isso ajuda muito a economizar energia no começo do jogo. Uma coisa que eu acho muito legal também de deixar é fazer uma pia na cozinha. Eu gosto de fazer um lugar para os publicantes coletarem água e para aliviar as viagens deles. É só construir uma caixa d'água com um tilio normal e fazer um fornecimento de água ali constante com uma torneira. Eles sempre vão poder pegar água ali quando eles precisarem para cozinhar. É muito bom, ajuda muito no desempenho das viagens. Removedor de carbono dá para fazer um looping que nem no banheiro. Utilizando um filtro de água, tu pode pegar o removedor de carbono, conectar os dois e fazer um looping. Ele não produz mais água do que recebe, no caso então esse looping vai ficar sempre igual, não precisa fazer uma saída. E ajuda muito também a evitar a construção de muito cano e tal. E eu gosto de deixar um armazenador de areia também perto porque daí já fica armazenando a areia que o filtro vai utilizar. Adiante no jogo até automatiza essa reposição de areia e coleta terra poluída. Quanto à rotina dos duplicantes, dá para dividir elas de uma forma que todo o tempo tenha o duplicante trabalhando e que eles não fiquem toda hora, todos eles indo no banheiro na mesma hora, no mesmo intervalo. Então eu gosto de dividir em três turnos no caso, manhã, tarde e noite. Sempre mantenha algum motivo nessa divisão, dá para fazer a separação bem tranquila aqui. O intervalo, quanto mais você aumenta o intervalo, menor eles vão ter estresse. Então se estiver muito estressado, aconteceu algum acidente na base, está preocupado com o estresse, pode aumentar um pouco o intervalo deles e eles vão reduzir gradativamente. Mas eu não acho legal usar isso muito, só se precisar mesmo. Quanto aos consumíveis, eu gosto de deixar ativados alguns aqui. Tipo, eu divido os consumíveis entre os consumíveis coletados e os consumíveis produzidos. Então eu gosto de deixar ativados os consumíveis que eu estou produzindo, para eles utilizarem esses consumíveis que eu estou produzindo. E também deixo ativado para eles consumirem aqueles consumíveis que eu estou coletando, mas que eu não estou utilizando para produção. Bom, aqui é a usina de oxigênio, que é essencial para o jogo. Um projeto muito legal, autossuficiente, ela produz a própria energia que ela utiliza e produz hidrogênio e oxigênio que eu utilizo também para a minha base. Esse é um dos projetos mais importantes que eu acho que tem no jogo. Agora aqui eu tenho a indústria. A indústria é onde eu vou fazer todos os meus materiais. fabricar aço, fabricar cobre, ouro, tuxtênio, enfim, fabricar cerâmica. É tudo aqui nessa localização da indústria. Aqui tem a central elétrica, que é onde tem toda a parte de produção de energia da base. Desde o início do jogo eu tento sempre deixar em um lugar, mais ou menos onde eu já vou finalizar ali. Eu gosto de fazer em linha, produção. Às vezes, dependendo do asteroide que eu estou, se é mais difícil, eu acabo não fazendo toda essa linha que eu fiz aqui com todas. Petróleo, gás natural, hidrogênio, madeira, carvão. Eu estou usando todos os produtores de energia. Outra coisa legal desses projetos são esses resfriadores de líquidos e gases. Ele ajuda muito a reduzir a temperatura de líquidos e gases que tu quer mandar para a base. Todos esses projetos autossuficientes eu aprendi no canal do Francis John. Esse cara é muito bom. Ele é especialista nos projetos de sistema, das paradas foda desse jogo e tudo mais. Ele realmente é um cara incrível para fazer esses projetos autossuficientes. E foi o que me animou a continuar jogando o jogo, foi justamente ver esses projetos. E eu consegui reproduzir no olho mesmo. Eu não uso blueprint, eu nem sei como habilitar ali a blueprint. Mas foi fazendo no olho, conferindo nos canais deles esses projetos. E vale a pena mesmo. Vão lá dar uma conferida porque tem muito material para Oxygen Nod Include lá. Às vezes uma coisa que eu não me interessei vai ajudar vocês. É bom sempre compartilhar esse tipo de conhecimento. Foi bom matar a saudade desse jogo. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Por favor se gostou do vídeo se inscreva, dê o like. Deixe a sua opinião no comentário. Coloca ali a construção que você quer ver mais detalhada. E pessoal, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau.